Valentina recebe flores e joias muito finas, o cartão é de Rodrigo, que lhe diz que se coloca aos seus pés por tudo que possui e a espera em sua casa. Benita e Isabel certificam a autenticidade das joias. Valentina, farta, decide procurar Rodrigo. Rodrigo agarra Valentina e a beija na boca, ela dá chicotadas em seu rosto. Valentina afirma que vai ajudar José Miguel com tudo o que ele precisar. Rodrigo agarra Valentina novamente, ela consegue se soltar, o chama de animal e vai embora. Benita, Isabel e Gabriela vão atrás de Valentina com medo que Rodrigo possa fazer algo e a encontram no meio da estrada. Alonso vai procurar Valentina, e logo em seguida José Miguel também chega. José Miguel vê as flores e pensa que foi ele quem deu a Valentina. José Miguel diz a Alonso que tem a mais estratégia, pois não conseguirá conquistar Valentina só com presentes. Alonso responde que a relação de José Miguel com ela também não vai nada bem, lhe pergunta o que foi que aconteceu entre eles. O delegado chega para deter Rodrigo. Ele é levado preso. Enquanto Felipe depõe para o comandante Toledo. Ivana e Valentina chegam para depor na delegacia. Ivana diz que está muito nervosa porque não sabe o que o comandante Toledo quer. Alonso diz que foi prender a pessoa que matou Oscar. Ivana diz que quem matou foi sua esposa Nádia. Nesta hora chega Rodrigo preso. Valentina e Ivana se surpreendem. O advogado de Rodrigo lhe diz que pague as vacas a José Miguel. Rodrigo, aborrecido, diz que não lhe resta outra saída a não ser fazer um trato com ele. Valentina, aborrecida, pergunta ao comandante como é possível que uma autoridade possa deixar-se levar pelas fofocas do povoado e grita que ela não matou Oscar. José Miguel chega na delegacia, onde se encontra com Ivana, ele pergunta o que ela faz ali e Alonso lhe diz que ela está ali por ser suspeita de um crime e que vai dar seu depoimento. Rodrigo tenta fazer um trato em pagar os gados mortos a José Miguel, Sabino afirma que ele deve pagar e abrir as comportas também. Rodrigo aceita e José Miguel esclarece a Rodrigo que ele não faz tratos com delinquentes, que ele pode apodrecer na cadeia. Sabino faz Valentina convencer José Miguel a aceitar o trato. Ivana dá seu depoimento e diz que Nádia a esposa de Oscar com certeza foi quem matou Oscar, pois ela deve ter enlouquecido quando ele lhe pediu o divórcio. Felipe conta ao padre Ventura que mentiu e se sente muito mal, pois para evitar que uma mulher grávida fosse para a cadeia, ele conta que essa mulher matou um homem e que essa mulher é Ivana. O padre Ventura fica chocado. Felipe diz que esse remorso não o deixa em paz, ele quer saber o que deve fazer. O padre diz que sua situação é muito difícil, mas que ele deve falar a verdade. Valentina confessa a Alonso que se deu conta que nunca o amou de verdade, mas que agora sim sabe o que é amar, ela ama José Miguel. Alonso pede a Valentina que pelo menos o deixe ter sua amizade, e que pode contar com ele para tudo o que precisar. Valentina o agradece e diz que neste momento, ninguém pode ajudá-la, ao contrário, ela quem deve ajudar. Alonso pensa que é a sua tia, mas Valentina diz que é a Ivana. Alonso nervoso lhe diz que Ivana não precisa de sua ajuda e afirma que Ivana não gosta de Valentina. Ele pede que Valentina tenha cuidado com Ivana. Valentina diz que no meio disto tem um inocente. Alonso beija Valentina, mas ela não corresponde, ela pede que ele não volte a fazer isso. José Miguel diz a Horácio que está desesperado com tudo o que está acontecendo, principalmente longe de Valentina, pois a ama. Horácio pergunta se realmente o filho que Ivana espera é dele, José Miguel afirma que não se lembra de ter tido nada com Ivana. Valentina diz a Isabel, Gabriela e Ernesto que o delegado pensa que ela foi quem matou Oscar. Ivana diz a Leonor que José Miguel denunciou Rodrigo e ele foi preso, e que Alonso está no povoado disposto a reconquistar Valentina. Leonor responde que lamenta desanimá-la, mas que a única coisa que a presença de Alonso vai conseguir causar é ciúmes em José Miguel. Enriqueta toma a liberdade de comprar móveis para a casa de Sandra, e Felipe, furioso, manda que retirem tudo.